Onde encontrar minhocas californianas? Sempre que você comprar um saco de humus de minhoca para fazer adubação, é bom ficar atento a este detalhe. O fato é que muitas das vezes os sacos de humus trazem com eles pequenos presentes. Mas para encontrá-los é preciso vasculhar atentamente. Com um pouco de paciência, você vai acabar encontrando esses casulos. E eles contêm minhocas dentro deles. Em alguns casos, se o humus for fresco, você pode até acabar encontrando pequenas minhocas que já são capazes de começar uma produção de verme composto. Então, depois de recolher todos os casulos e minhocas, é só colocar na sua composteira. Para saber mais sobre minhocários, basta clicar no card e assistir a série que eu preparei para você. Porém, caso você tenha outras dúvidas, é só me mandar aí nos comentários. Música 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 Música